Shri Shri Guru Gauranga Jayataha, Namastê. Hoje eu vou falar sobre o Senhor Shiva, que é bem conhecido, até mesmo no ocidente. Shiva, nos Puranas, existe, quem não está familiarizado com as escrituras védicas, existe três categorias de Puranas, que são as histórias antigas da Grande Índia, ou Mahabharata, e descreve ali a história dos avatars de Vishnu e também dos semi-deus, e várias histórias de quando eles vieram na Terra, também das batalhas com os seres demoníacos que tiveram, várias coisas são relatadas ali. E esses Puranas são divididos em três, são Sataguna, Purana, Rajaguna, Purana e Tamaguna, Purana. São basicamente 18 Puranas, ou 18 livros, relacionados com o modo da bondade, Sataguna, 18 relacionados com o modo da paixão, Rajaguna, e 18 relacionados com o da ignorância, Tamaguna. Senhor Shiva, ele é a deidade predominante de Tamaguna, ou seja, o modo da ignorância. Por quê? Porque ele ajuda, o Senhor Shiva, ele ajuda as pessoas que são situadas no pior modo, o mais baixo modo da ignorância, a elevar espiritualmente. E a partir disso ela pode elevar até o modo da paixão, que é o próximo, depois da bondade, que é a deidade predominante, é Vishnu. Da paixão a deidade predominante é Brahma. Então, nessas escrituras relacionadas com o modo da ignorância, de acordo com esses três modos materiais, qualidades materiais, é falado que, por exemplo, nessas escrituras Tamaguna, modo da ignorância, é falado que Shiva, às vezes fala que Shiva é o Senhor Supremo. No da paixão, às vezes fala que Brahma é o Senhor Supremo. E não dá bondade, fala que Vishnu é o Senhor Supremo. Muita gente confunde isso nos Vedas, os Vedas é bem complexo. Não é igual, não é tão fácil assim de determinar, igual as escrituras abrahâmicas, que é mais resumida. E também ali não é descrito as funções do semideus e outros tipos de adoração. Para elevar gradualmente aqueles que não têm fé monoteísta, gradualmente elevar de alguma forma para que eles possam vir por outros caminhos até ter uma fé monoteísta. Então, é mais difícil de identificar por esse motivo. Então, por que algumas pessoas estão no modo da ignorância? Essas escrituras Tamaguna falam que Shiva é o Senhor Supremo, às vezes. Então, para quê? Para incentivar as pessoas no modo da ignorância a adorar a Shiva. E aí Shiva ajuda elas a elevar um pouco espiritualmente. Elas podem ir depois para o modo da paixão e depois da bondade. Depois dessas escrituras, que são os três tipos de Purana, existe o Mahapurana nos Vedas. Mahá quer dizer o maior. E esse Mahapurana é também chamado de Estimado Bhagavatam. E esse é fora dos três modos da natureza material, então ele é chamado de Nirguna Purana, ou seja, transcendental. Então, por isso é que ele é o maior Purana. Nesse Purana é falado, e te chamsa, kaloponsa, krishnastu bhagavan swayan. Senhor Krishna é a Suprema Verdade Absoluta, original. Todos os avatars vêm dele. Tudo vem dele. Então, essa é a palavra máxima das escrituras velhas, para quem não conhece o Estimado Bhagavata. É o estudo posterior, o pós-graduado ao Estimado Bhagavata Gita. O Gita é a base, e depois estuda-se o Estimado Bhagavata. E nesse Bhagavata fala que Krishna é a original Verdade Absoluta. Essa escritura é a Mahapurana, a escritura mais pura das escrituras védicas, e é transcendental em todas as outras. Essa é a Verdade Suprema dos Vedas. Mas naqueles outros puranas, de acordo com os modos materiais, Veda Vyas traz todos os tipos de pessoas, gradualmente, a adorar Vishnu ou Krishna. Vishnu está relacionado com o modo da bondade, Brahma com o modo da paixão, porque da paixão vem construção. Brahma cria o mundo material. Cria o mundo material significa que ele cria os corpos das entidades vivas, dos planetas, etc. Mas quem dá esse poder para ele é Vishnu. Vishnu serve como mantenedor no modo material da bondade. Vishnu é predomínio no modo material da bondade, e ele mantém o universo material. Por quê? Manter é a coisa mais difícil. Construir é difícil e destruir também, mas manter é sempre mais difícil. Então, quem rege isso é Vishnu, que é mesmo Krishna, mas é uma expansão de Krishna, outra forma de Krishna. Então, Vishnu mantém o universo material. E quem destrói, está relacionado com o modo da ignorância, é Shiva. Shiva quer dizer, o nome Shiva quer dizer todo auspicioso. Espicioso significa coisas boas, espiritualmente boas. Nessa escritura chamada Bhagavata, ali é descrito também quem é o senhor Shiva na realidade. Ali é descrito de Atá Vaishnava Namo Sambhu. Sambhu Shiva é o maior dos Vaishnavas, ou seja, devoto de Vishnu ou Krishna. Então, Shiva, de acordo com Tattwa, Shiva Tattwa, que é a verdade filosófica fundamental sobre Shiva, Shiva é devoto de Krishna. Ou seja, devoto de Vishnu, Narayana ou Krishna. Só a mesma verdade. Não só isso, mas é o Yatá Vaishnava Namo Sambhu. Significa Sambhu Shiva é o maior dos Vaishnavas. Por isso é que nós, Vaishnavas, a gente respeita e reverencia Shiva, não como senhor supremo, que ele não é na verdade, mas como o maior devoto. E adorar os devócitos de Krishna é tão bom como adorar o próprio Krishna. Por isso, os Vaishnavas também reverenciam Shiva e oferecem reverência ao senhor Shiva. E aquelas outras pessoas que estão no modo da ignorância, adoram Shiva pensando que ele é o senhor supremo, igual na Índia tem as pessoas que fumam hachiche, deixa o cabelo crescer dread, passa cinza de crematório do corpo, anda com o crânio humano, com o tridente na mão, também imitando Shiva, eles estão no modo da ignorância. Então, eles veem Shiva não como devoto, mas como senhor supremo. Então, é um outro tipo diferente da adoração do Vaishnava. Vaishnava entende a realidade fundamental, a essência dos vezes, e adora Shiva como devoto, o maior dos devotos. E esses, as outras pessoas, estão no modo da ignorância, adoram Shiva como sendo Deus. Só que muitas vezes, nem isso, eles imitam Shiva. Ou seja, eles não são na verdade devoto de Shiva, eles tentam imitar Shiva. Porque Shiva passava crematório no corpo, pra quê? Pra mostrar pra todo mundo, já que ele é devoto, ensinar o mundo inteiro, que todo mundo daqui a pouco vai virar pó. Na Índia é comum cremar o corpo, todo mundo vai morrer daqui a pouco. Então, pra ensinar isso, ele passava crematório no corpo. Às vezes é descrito também que Shiva fumava, andava com, fumava algumas plantas, tipo gândia, alguma coisa desse tipo. Mas pra que ele fazia isso? Pra mostrar que ele está acima, ele não consegue ser afetado por nada nesse mundo material, nem gândia, nem veneno. É descrito quando houve uma batedura do oceano pra gerar néctar, que o semideus tomaria pra verificar imortal na batalha contra os demônios. Antes do néctar foi criado um tipo de veneno chamado rala-rala, muito poderoso. O semideus ficaram com medo, porque começou a exalar um cheiro muito forte, e esse veneno começou a ir pra um lado e pro outro dentro do mar. E aí chamaram o Shiva. Shiva pegou o veneno, tem essa imagem famosa, pôs-lo na caneca e começou a tomar todo o veneno. E ele parou o veneno na garganta e ficou famoso como Nila Kanta Mahadeva, aquele Shiva Mahadeva que tem a garganta azul. Por que que ele fez isso? Porque ele sabia que dentro do coração dele estava Krishna. Então pra não deixar o veneno entrar no coração e perturbar Krishna de alguma forma, Krishna não é perturbado, mas não deixar aí, por reverência a Krishna no coração, ele parou na garganta, não aconteceu nada com ele. Agora, esses que imitam Shiva e fumam, achando que é alguma coisa boa pra imitar Shiva, eles vão tomar o veneno pra imitar igual Shiva também? Isso eles vão fazer, porque senão morrem. Então, na verdade, eles imitam Shiva de acordo com o gosto deles, o desfrute sensorial deles. Não que eles realmente são Shiva, jamais vão poder ser Shiva. Então, igual o nosso mestre espiritual falava, primeiro você toma veneno, depois você fuma ganja e fala que é Shiva. Então, esses negócios no modo da ignorância, às vezes faz esse tipo de coisa, mas se alguém tiver no modo da ignorância e adorar Shiva, de verdade, seguindo os preceitos védicos, não usando essas coisas, mas com alguma devoção pra Shiva, ele vai progredir até o modo da paixão, depois bondade e aí sim adorar a Vishnu, que é o único Senhor Supremo, que é o Deus único de todas as religiões e do universo inteiro. Tem vários passatempos sobre Shiva. Quando o Shiva serve Krishna em todas as manifestações de Vishnu, ou de Krishna, Shiva serve. Quando o Rama veio nessa terra, Shiva veio como Hanuman. Esse mesmo Hanuman, que também é conhecido no ocidente, é o mesmo Shiva, que foi amaldiçoado certa vez por Naradarish, o grande sábio, devoto de Krishna Narada, pra nascer futuramente com Rama na forma de macaco. Por isso que Shiva vem na forma de macaco, por essa maldição de Naradamuna. Então, Shiva vem na forma de Hanuman e se viu Rama de várias formas. Quando Krishna vem, Shiva se torna a montanha em Nandagal, Nandisara Mahadeva. E também se torna o Pandava Bhima. Esse Pandava, um dos cinco Pandavas, Arjuna e o Distira, Bhima na Kulisaradeva, que era devócio de Krishna, da famosa batalha de Kurukshetra, um dos cinco Pandavas, se chamava Bhima. Esse Bhima também é a manifestação de Shiva, que também serve Krishna. E também a montanha Nandisara, na vila de vaqueiros do pai, de Krishna, Nandamaharaj, Nandisara, montanha Nandisara e Nandagal. Shiva também se tornou essa montanha para presenciar os passatempos de Krishna em Vrindala. Então, em todas as manifestações de Krishna, Shiva aparece de alguma forma para servir Krishna. Seja na forma Krishna, próprio Krishna, seja de Vishnu, seja de Narayana, seja de Rama. Sempre Shiva vem e serve Krishna. Então, esse é o veredito das escrituras védicas, como falado no Shirmado Bhagavata, que Shiva é o maior dos devotos de Krishna. Então, assim a gente vê Shiva e oferece reverências e respeitos. Os Vaishnavas adoram a forma de Shiva chamada Gopistra, uma forma feminina, que vive em Goloku, Vrindavana, que serve nos passatempos de Vrindavana. E outra coisa importante, que sem a permissão de Shiva, Shiva também é chamada de Ketrapalo. Ketra quer dizer locais transcendentais sagrados onde Krishna mora. Palo quer dizer porteiro ou guardião. Sem a misericórdia de Shiva, ninguém pode conseguir entrar nas moradas de Krishna. Por isso, quando a gente vai peregrinar os locais sagrados de Krishna, Navadwip, Jaganathapuri, e Vrindavana e outros lugares, a gente sempre primeiro tem o templo de Shiva. A gente primeiro vai no tempo de Shiva, na deidade de Shiva, Ketrapalo Mahadeva em Navadwip, Gopistra Mahadeva em Vrindavana, e presta reverência a Shiva. Pede permissão para ele para entrar naquele local sagrado. Sem a misericórdia de Shiva, ninguém pode entrar nos locais de passatempos de Krishna, e nem entrar no mundo transcendental para morar eternamente com Krishna. Dessa maneira, a gente vê o Senhor Shiva e presta respeito a ele. Hara-hara-mahadeva, go-ra-haribo.